Bom dia, hoje é sexta-feira, 13 de março. Já estamos no ar com o Brasil em Dia. Combate ao coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro aguarda resultado do teste para o Covid-19 e diz que Brasil está preparado para enfrentar a doença. Governo trabalha em várias frentes para reduzir os impactos do coronavírus, com foco na atenção primária e na proteção dos idosos. 2 mil leitos serão alugados e aposentados do INSS vão receber metade do 13º salário em abril. Fique com a gente, o Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil está preparado para enfrentar o avanço do novo coronavírus. Foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento à nação. Hoje sai o resultado do teste feito pelo presidente para saber se está ou não com o coronavírus. Direto do Palácio do Planalto, Glauco de Queiroz tem as informações. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, além do presidente da República, familiares, auxiliares e também outros ministros que estiveram com ele nos Estados Unidos aguardam para hoje o resultado de exames e também continuam sendo monitorados. Caso o exame dê positivo, o presidente Jair Bolsonaro deve permanecer isolado no Palácio da Alvorada. Ontem ele falou sobre esse assunto ao vivo pela internet ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Vamos ouvir. Eu estou usando máscara porque nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo, quando desceu em São Paulo, foi fazer os exames habituais e deu positivo o coronavírus. Então, todo mundo que estava no voo, todos nós, hoje coletou matéria de todos nós. Acredito que nas próximas horas tenha o resultado aqui do meu e de mais algumas pessoas que estiveram comigo. O presidente Jair Bolsonaro também fez ontem um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Ele disse que o sistema de saúde brasileiro tem um limite de pacientes que podem ser atendidos, mas que o governo está atento para manter a evolução do quadro sobre controle diante da pandemia de coronavírus. Diante do avanço do coronavírus em muitos países, a Organização Mundial de Saúde, de forma responsável, classificou a situação atual como pandemia. O sistema de saúde brasileiro, como os demais países, tem um limite de pacientes que podem ser atendidos. O governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle. É provável, inclusive, que o número de infectados aumente nos próximos dias, sem, no entanto, ser motivo de qualquer pânico. E o Ministério da Saúde, pelo Twitter, confirmou 77 casos de coronavírus no país. É claro que esse número deve aumentar ao longo do dia com a compilação dos dados fornecidos pelas Secretarias de Saúde dos Estados. Em todo o mundo, já são mais de 130 mil mortes, 130 mil casos e 5 mil mortes. E a boa notícia é que, na China, o surto, o pico da doença, já está regredindo. A quantidade de novos casos registrados ontem foram oito. Ou seja, é o menor número registrado, menos de dois dígitos, desde o início da epidemia. E hoje, ainda, o Ministério da Saúde deve divulgar novas ações para o controle da doença. Mas outros já foram adotados. Vamos conferir aí na reportagem. Para reforçar o atendimento na atenção primária, o Ministério da Saúde vai contratar, pelo programa Mais Médicos, 5.800 profissionais que vão atuar nos postos de saúde. Os médicos já devem começar a atender no dia 7 de abril. Mais de 6.700 postos de saúde vão funcionar com horário estendido, de 12 horas por dia. Até 60 milhões de brasileiros serão beneficiados pela medida. O governo anunciou ainda a locação de 2 mil leitos de UTI para atender os pacientes. O Ministério da Saúde também regulamentou critérios de isolamento e quarentena. O isolamento dos pacientes suspeitos ou confirmados pode ser feito em ambiente domiciliar ou, conforme recomendação médica, em hospitais públicos ou privados. O prazo de isolamento é de 14 dias e pode ser estendido por igual período se houver necessidade. Já o local da quarentena deve ser determinado pelas secretarias estaduais e municipais de saúde ou pelo Ministério da Saúde. A medida será adotada pelo prazo de até 40 dias e pode ser prorrogada pelo tempo necessário. Para combater o avanço do coronavírus, o governo federal negocia com o Congresso a liberação de cerca de 5 bilhões de reais. O recurso virá de emendas da Relatoria da Câmara dos Deputados e será utilizado na atenção primária e hospitalar para reforçar as ações contra o vírus. E aposentados do INSS terão o 13º salário antecipado. Essa é uma das medidas anunciadas pelo governo para reduzir os impactos econômicos no Brasil durante a crise do novo coronavírus. Vamos saber os detalhes então com o Ana Karen. Oi Luana, bom dia para você. Olá Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O grupo de monitoramento do Ministério da Economia irá fixar diretrizes relacionadas a crédito, gestão pública, tributos, setor produtivo, trabalho e previdência. Esse grupo vai acompanhar todos os acontecimentos e apresentar sugestões ou adotar medidas para minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia. A área econômica já está em contato diário com o Congresso Nacional para agilizar o repasse de recursos sempre que necessário. As primeiras providências já foram tomadas ontem com foco na população mais vulnerável ao coronavírus, os idosos. São elas as medidas adotadas. A antecipação da primeira parcela para 1º de abril do pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. A suspensão por 4 meses da prova de vida dos beneficiários. A proposta de redução do teto dos juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas e facilitar a importação de medicamentos e produtos hospitalares para garantir abastecimento dos centros de saúde em todo o país. Outras medidas podem vir a ser adotadas caso seja necessário. Renata, voltamos com você. Tá certo, Luana. Muito obrigada pelas suas informações. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro falar com o Tiago Pimenta porque a partir de agora os planos de saúde estão obrigados a cobrir testes para o novo coronavírus. Não é isso, Tiago? Bom dia. Oi, Renata. Bom dia. É isso mesmo. A responsabilidade pelos exames para detectar o coronavírus não é só do SUS. Os planos de saúde também vão ter que cobrir o exame para diagnosticar o vírus sem custo adicional para os beneficiários. A portaria publicada hoje estabelece essa obrigatoriedade. A gente reforça que não só o diagnóstico, como a cobertura do tratamento para os pacientes diagnosticados com o Covid-19, também é assegurado aos beneficiários de planos de saúde. Veja o esclarecimento dado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. O seu plano de saúde tem que ter o plano para monitorar o seu caso. Se você tiver em isolamento, eles monitorarem o seu caso, eles falarem para qual hospital você faz. Não existe, e isso é um problema do SUS, é um problema só do hospital público. Não. Cada um vai assumir na sua capacidade máxima o seu papel de tratar aqueles que têm eventualmente a doença. E para aqueles que não têm plano de saúde ou mesmo os que optem pelo atendimento no SUS, vale lembrar que cerca de 90% dos casos de coronavírus podem ser atendidos na rede pública de atenção primária. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. E olha, a Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde, atua no enfrentamento do novo coronavírus com foco no diagnóstico do Covid-19. Doze laboratórios de todo o país estão sendo treinados para realizar testes específicos para detectar a doença. Nesta semana, técnicos de oito estados estão sendo treinados pela Fiocruz para fazerem o diagnóstico do novo coronavírus. Estão na lista profissionais do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas. Já passaram pelo treinamento técnicos do Pará, de São Paulo, Goiás e do Rio Grande do Sul. Com isso, chega a doze o número de laboratórios públicos aptos a realizar os testes específicos para detecção do vírus. Além de treinar os profissionais, a Fundação trabalha na produção dos kits para a realização dos testes. A Fiocruz passou a produzir os materiais que são reagentes, são insumos utilizados no laboratório para a identificação desse vírus, fornece esse material para os laboratórios da rede pública e está treinando as pessoas desses laboratórios dos diversos estados para que elas possam realizar os exames. A transmissão do novo coronavírus é praticamente igual à transmissão de uma gripe. E os cuidados para se prevenir são os mesmos. Evitar beijos e abraços, locais com muita gente reunida e sempre lavar as mãos. O vírus é transmitido por secreção, por saliva, por secreção que se acumula na boca, no nariz e na medida que a pessoa fala, espirra ou tosse, saem gotinhas minúsculas que carregam vírus. Essas gotinhas ficam um pouco tempo suspensas no ar, mas se depositam em superfícies, ficam na pele, ficam nas mãos, nos objetos e é por aí que as pessoas pegam, especialmente no contato direto com outras pessoas. E por causa do novo coronavírus, pessoas com acesso a prisões e penitenciárias, como familiares de presos, funcionários e advogados, deverão passar por triagens antes de entrar nos centros de detenção. Os secretários que se reuniram na capital paulista formularam um documento conjunto, pedindo aos estados atenção especial aos presos. Eles recomendam reforço nas medidas de higiene da população carcerária, assim como de visitantes e pessoas que trabalham nos ambientes das prisões e penitenciárias. Por enquanto, não há previsão de restrição de visitas ou isolamento de presos. Nós não vamos proibir as visitas, não queremos criar estresse na população prisional, nem há necessidade de pânico para isso. Nós vamos fazer um acompanhamento das famílias nos dias de visita, nos horários de visita, para que a gente identifique alguma pessoa que tenha febre, que esteja tossindo. Essa pessoa será impedida de frequentar a unidade. E ainda falando em saúde, a partir deste ano, todos os recém-nascidos devem ser submetidos ao exame de toxoplasmose congênita, ao mesmo tempo em que for feito o teste do pezinho. O pequeno Gael nasceu há três dias, nem saiu da maternidade e já passou por uma série de exames do coração e do pezinho. O pai do bebê sabe da importância desses procedimentos. Nesse contexto que a gente vive hoje, de tantas doenças se proliferando, acho que o melhor remédio é sempre a prevenção. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, conhecido como o Teste do Pezinho, que já prevê a triagem para seis doenças genéticas, metabólicas e congênitas, dentro do Sistema Único de Saúde, agora vai detectar mais uma, a toxoplasmose. A toxoplasmose é passada da mãe para o bebê e a gente pode ter sequelas graves, porque a gente pode ter a toxoplasmose com invasão para cérebro e invasão também ocular. Então a gente pode ter comprometimento de visão, a gente pode ter lesões neurológicas graves. Estudos mostram que a cada 10 mil nascimentos, entre 5 e 22 bebês possuem toxoplasmose e em 2018 foram registradas 26 mortes em decorrência da doença. Com a decisão de incorporar o diagnóstico da toxoplasmose ao teste do pezinho, as unidades públicas de saúde de todo o país têm agora 180 dias para ofertar a novidade à população. Está sendo criado um grupo de trabalho para que possa orientar todos os estados, todas as unidades federativas, para fazer uma implementação em seus estados de uma forma fluida, de uma forma ordenada e planejada e com todo o suporte técnico necessário. Lohane tomou todos os cuidados no pré-natal e agora deixa a maternidade com a pequena Isabela nos braços, depois de realizar o exame do pezinho, na certeza de que está fazendo o melhor pela filha. Já saí segura daqui, sabendo que não tenho alguma coisa errada. O Brasil em Dia termina aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil, um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto